Música Combinado a on the game E hoje começamos um novo joguinho aqui chamado Asilo Um jogo de terror Pra ver como é que era Não sei nem o negócio Deixa pra ver como é que é Não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Começou. Noite. 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 Não estou vendo nada. 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 Ficar por aqui Se você descobrir eu volto Volto pra tentar descobrir E mostro pra vocês Até mais gente Não esqueça de dar aquele like favoritário